Estamos aqui no Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão, onde acaba de ser realizado o segundo passeio ciclístico em comemoração aos 179 anos da Polícia Militar. Estamos aqui com o Coronel Alves. Coronel Alves, a importância desse evento para a Polícia Militar? O evento está inserido dentro do calendário de atividades alusivas ao aniversário de 179 anos da Polícia Militar. E demonstra com a forma especial em dar uma atenção ao esporte, aquilo que nós consideramos também importante. Importante a saúde, o estímulo da prática esportiva nesta modalidade esportiva que é tão especial, que é o ciclismo. E que hoje a cidade de São Luís está inserida, portanto, dentro do contexto que tem contagiado o Brasil e o mundo. Onde cada vez mais, o número maior de pessoas estão realizando essa prática esportiva. Aqui foram consolidadas 220 presenças de pessoas que praticam já estes esportes. Denotando, portanto, uma atenção especial, não somente com o aniversário, não somente com a condição da prática esportiva, mas com algo que nos é peculiar, que é o estímulo à segurança, o estímulo à tranquilidade, trazendo pessoas dos mais diferentes bairros para que pudessem assim congregar conosco em um sentimento único, um sentimento de paz, de harmonia, levando o esporte tão importante como o ciclismo as pessoas que, de fato, têm essa consciência de que, preenchendo o tempo com algo que é salutar, com algo que é necessário, nós vamos ter uma demanda menor de problemas da nossa cidade. Por isso, parabéns a cada participante, parabéns a você que se dispôs de estar esta manhã conosco. E já um convite antecipado para o próximo domingo, às 7h30 da manhã, ali na litorânea, na altura do Parquim, onde teremos a caminhada e corrida rústica alusidas aos 179 anos de existência da polícia. E no próximo dia 17, terá às 18h, a comemoração da grande formatura alusida a este aniversário tão importante, onde policiais militares serão promovidos, policiais militares serão agraciados com medalhas, várias comendas, bem como autoridade. E queremos contar com a sua presença. Comandante, só para encerrar, o que significa 179 anos de polícia militar e o senhor à frente do comando dessa instituição, da brilhosa Polícia Militar do Maranhão? Esta data comemorativa significa feitos memoráveis realizados, alcance de resultados, diminuição da incidência criminal e, é claro, um compromisso de toda a tropa, tropa da polícia militar formada por homens e mulheres valorosos, pessoas que doam, inclusive, a sua própria vida, honrando o compromisso quando adentraram as primeiras na corporação para manter a segurança, para buscar a ordem, para trabalhar pela preservação, portanto, da paz. Estamos imensamente alegres porque comandamos uma instituição que é consolidada por pessoas compromissadas, que não bebem esforço para alcançar seus objetivos. Parabéns a cada um dos senhores, parabéns à sociedade de Maranhão, parabéns à Polícia Militar. Conversamos, então, com o comandante da Polícia Militar do Maranhão, o Coronel Alves, de São Luís do Maranhão, para o SJ Notícias, informando o Sten John.